Aí eu fui numa balada, conheci uma mina assim, mina linda, assim, porra, mina, porra, mina maravilhosa. Aí fiquei com ela na balada, aí outro dia tocando dela, combinou, meu, vem aqui em casa então, pra gente se conhecer melhor, que não sei o que, tô sozinha em casa. Aí eu falei, porra, beleza, passa o endereço aí, né? Aí ela, ah, vai vindo que eu te passo o endereço. Eita, eita. Aí eu falei, como assim? Eu não sou daqui, doida. Eu não conheço São Paulo, me passo dentro de GPS, eu não conheço nada aqui. Falei, é pro Morumbi, vai vindo que eu te passo. Aí eu falei, eita, que estranho. Eu falei, não, me passa que eu prendi a GPS e vou. Aí ela falou, aí ela passou o endereço, ela é Capão Redondo. É pra você não desistir antes, né? Já tá no caminho, ela passa. Ela passa, eu já tá aqui. Aí eu, mano, mas na minha cabeça eu falei assim, ah, o que cê foda, a única vez que eu escutei Capão Redondo foi na música dos Racionais. Já faz um tempo, já deve estar da hora lá, quando tá de boa aí. Não vou morrer. Aí eu falei, ah, foda-se, mano, tô indo de... Isso chama tesão, né? Tesão, exatamente. Pau na testa. E eu lembro que quem me influenciou aí foi a Munique. A Munique e a comediante. É, a Munique que... Do Bubble Kill. Do Bubble Kill. Que você vê que só tem energia ruim nela. Nossa senhora. Só transmite coisa ruim. Quem ligou os pontos? É, pouca gente. Mas aí eu... Aí beleza, fui. Aí, mano, longe pra caralho. Cheguei na casa da minha, tava o carro do amigo meu, que morava comigo na época. Eu tinha acabado de morar pra São Paulo. Tava o carro dele, emprestado. Aí cheguei lá na casa dela, mano, comecei a olhar tudo assim, ó. Falei, mano, vai que tem alguma treta aqui nessa casa. Não conheço a mina, vai que tá... Então eu dei uma volta no quarteirão. Pensei, ó. Se eu for fugir... Porra, já fujo por aqui. Se der uma merda dentro aqui, ó. Deixou o carro certinho pra fugir, tá ligado? O cara trabalha no planejamento também. Cara, é o John Wick, doido. Eu sou... Falei, mano, ó. Já olhei a casa dela pra fugir. Era dois andares, ó. Qualquer coisa eu pulo aqui, não sei o que. Pô, beleza. Cara, tava sentindo. Eu tava sentindo. Aí, beleza. Eu cheguei lá, entrei na casa dela. Aí comecei a conversar com ela. Aí ela... Ah, essa aqui... Aí começou a mostrar foto. Tipo assim, ela morava com os pais. Só que os pais dela tava viajando. Ah, essa aqui são meus pais. Essa aqui é uma irmã gêmea. Aí eu falei, opa. Igualzinha mesmo. Ela falou, ah, ela ia vir aqui, não veio. É porque as duas, tipo assim... Ela tava na balada com a amiga. Só que eu não a conhecia, a menina. Parecia muito, só que eu não via a menina, tá ligado? Tava as duas na balada. Aí, tipo assim, beleza. Conversando com ela, me mostrou tudo. Ah, esse aqui é meu filho. Só que tá com meus pais na praia também, que não sei o que. Ah, pô, beleza. Da hora, pô. Aí sentamos lá e falou assim, vamos beber? E na minha cabeça eu tava, eu não vou beber. Porque eu tava na época que eu tava tomando lipo-6. Que é o termogênico de academia. E eu tava, tipo assim, ah, não vou beber. Porque falam que dá treta. Só que eu já tinha várias vezes bebido com lipo-6 junto e nunca deu nada. Mas que teto que pode dar? Não sei. Ah, mano, vocês... Tarde demais, hein? Ah, é... Cara, tipo, uma vez eu... Sei lá, muita ansiedade, sei lá, desligar. Não sei, batedeira, sei lá o que pode dar. Mas nunca deu nada as vezes que eu bebi. Aí ela tava... Só que eu usei como desculpa, porque eu tava com medo de beber alguma coisa na cara dessa mina também. E falei, mano, só quero transar, embora, dói. Aí ela falou, ah, bebe, bebe. Aí eu falei, porra, não quero beber não, tô tomando lipo-6. Fala que faz mal, que não sei o quê. Aí ela pegou e... Ela tinha vindo com dois copos. Aí ela bebeu todo o copo dela. Aí ela ficou enchendo, bebe, bebe, por favor, bebe, bebe. Aí ela pegou... Só que aí... Ah, esqueci disso. Antes dela fazer os copos, o que ela fez? Ela foi no quarto dela. E depois do quarto dela, ela foi pra cozinha. Trouxe um baralho. Trouxe um baralho, fiz um... Pra entretê ela. Aí ela foi pra cozinha. Aí quando ela volta à cozinha, na minha cabeça eu fiquei pensando, não, por que que eu nem fui no quarto dela? Ninguém vai pro quarto pra fazer uma bebida. Porque ela falou que ia fazer bebida, foi pro quarto e foi pra cozinha. Mas fiquei meio encanado. Mas beleza. Aí ela bebeu o copo dela. Aí depois no meu... No copo que ela tinha colocado pra mim, ela falou assim, vai, bebe, bebe. Aí eu falei, não, não vou beber, não quero. Aí ela falou assim, bebe que eu te chupo. Opa, é um argumento quálido, né? Blau! Foi um argumento muito bom. Caralho! Cara, só que assim, mas eu realmente bebi, porque antes ela pegou e fez assim. Ela pegou e bebeu metade do copo. Aí bebeu metade e eu falei, mas ela bebeu, então não tem nada. Tá de boa. Aí ela falou, não bebe que eu te chupo. Eu, mano, acabou, doido. Bebi na hora. E juro por tudo, assim, pela minha vida. Na hora que eu virei, sumiu dois dias da minha vida. E eu só tenho flashes do que aconteceu. Caralho! Agora vai começar uma sequência de flash tão doida. O primeiro flash, bebi, apaguei, sumiu tudo. Aí eu tenho um flash. O primeiro flash, eu gozando nas costas dela. Bom, ótimo flash. Um ótimo flash. Começamos bem. Começamos bem. Gosto nas costas dela, tipo, aí de repente, pum, apaga tudo. O próximo flash, eu na privada, deitado assim. Ah, sequência, história real. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Aí apaga tudo de novo. O próximo flash, ela me dando nhoque na boca. Que maravilhoso. Ela me dando nhoque. Aí apaga tudo. O próximo flash, eu dentro do carro dela, com ela saindo. Só que aí esse flash, eu vi, porque eu fui na casa dela sexta-noite. Esse flash já era sábado de manhã, no almoço. Porque eu tava no carro dela e tava tudo claro. Aí eu abri o olho, tudo claro. E eu, onde eu tô? Tipo assim. Só que aí nesse dia-noite, eu tinha que estar às duas da tarde em Campinas. Que eu ia encontrar o Zé Neves. Pra ir pra não sei aonde fazer show com o Cirilo. Quer dizer, sempre com o Cirilo. Sempre tá essa energia dele aí. Aí eu tinha show pra fazer com o Cirilo numa cidade interior. E eu tinha que ir pra Campinas encontrar o Zé. E de lá eu ia. Aí eu lembrei disso na hora do carro. E eu falei, caralho, eu tinha que estar em Campinas. Eu tenho que ir embora. Aí ela falou, não, tô te levando pro hospital. Aí eu falei, não, não, tem que estar no show. E ela tava saindo com o carro assim, na casa dela. Aí eu falei, eu tenho show. Aí eu abri a porta do carro e pulei. Aí eu não lembro mais. Aí fechou. Aí acabou o flash. Eu não lembro o que aconteceu. Eu só lembro de eu sair do carro e rolar. Aí o próximo flash, eu abro o olho. E tô no hospital tomando soro aqui. Meu Deus. Soro e diazepam, né? É, não fazia ideia. Mano, eu só lembro de, tipo assim, tá a agulha no meu braço. Aí fecha de novo. Sai o flash de novo. Aí o próximo flash. Eu tô gozando na boca dela. No hospital. Caralho, que que essa vida te deu, velho? Aí já era noite, no sábado da noite. Ela só queria engravidar mesmo. Cara, então. Aí era sábado da noite. Aí no sábado da noite, eu não sei o que aconteceu. Que aí, depois de gozar na boca dela, eu... Me veio um bagulho que eu pensei assim, caralho, eu tô transando com essa menina sem camisinha. Aí eu lembrei que as duas vezes que eu transei com ela foi sem camisinha. Aí eu falei, fodeu, eu preciso saber se a menina tem alguma doença, pelo menos. Porque eu já tava inconsciente, eu já tava entendendo que eu tava sumindo e voltando, tá ligado? Aí eu falei assim, cara, eu preciso saber se essa menina tem alguma doença, alguma coisa, pra eu me tratar depois, tá ligado? Aí eu peguei e falei assim pra ela. Tipo, meio que groga. Eu falei assim, eu não te falei, mas eu tenho sífilis. Meu Deus. Eu juro que essa menina faz isso aqui. Ela sai, levanta, que a gente tava tipo assim, deitado na cama dela. E aqui na cama dela tinha um armário em cima aqui, assim. Tinha um armário em cima aqui na cama dela. E eu sentado na cama, depois gozinha na boca dela. Aí ela pega, sobe em cima da cama, em cima de mim. Abre o armário. tira uma seringa com pomada, põe na vagina, aperta a seringa e fala, pronto. Aí eu fiquei tipo assim, caralho, que menina doida. Quem que tá preparado assim, mano? Ninguém tá preparado desse jeito. Eu falei assim, a menina é doida. Aí ela pega e fala assim pra mim. Aí ela foi, tomou um banho, voltou, se arrumou pra cara e falou assim, então, você tem que ir embora que eu vou sair. Aí, tipo assim, apaga o flash de novo. Ah, você é louco, mano. Apaga de novo. Aí o próximo flash, o porteiro tá na porta do meu apartamento, que eu tava com o meu amigo, batendo na porta assim. Aí eu atendo ele, e ele vai e pede pra eu arrumar o carro, porque a vaga é assim. Eu tinha posto assim, duas vagas, tá ligado? Porque, mano, eu não sei como eu dirigi, não sei como eu cheguei lá. Não sei, eu sei. Até hoje você não sabe o que ela votou. Você nunca mais falou com sua mina. Então, aí o que aconteceu? Mano, eu tava ainda meio que namorando. Aí, mano, eu sumi sexta, à noite, sábado o dia inteiro, o Zé Neves me ligando, o Cirilo me ligando, bater no meu celular acabou, Zé Neves me liga. A menina atende e fala pro Zé que eu tava no hospital, mas que ele tava cuidando de mim, e acaba batendo no meu celular. Então, aí o Zé fala pra minha família, ah, fala pra minha irmã, uma menina atendeu e falou que tava com ele, que eles saíram, mas que ele tava bem. E nisso, a minha ex doida atrás de mim, tipo, ligando minha família toda atrás, meus pais quase mandando a polícia atrás de mim em São Paulo. E eu sumi, tipo, dois dias. Aí, mano, vejo mensagem pra caralho, a única coisa que eu faço é, mano, porra, tem que ir pra Bauru agora, né? Aí peguei o primeiro ônibus, vim pra Bauru, cheguei em Bauru, tipo, minha ex veio doida conversar comigo assim. Mano, eu fiquei com tanta dó, porque, tipo assim, ela não veio brigar comigo. Ela só veio, tipo assim, meu, fica bem aí, quando você estiver bem pra conversar, a gente conversa e tal, mas, pô, fica tranquilo e tal. Aí depois, tipo, mano, fiquei mausace de ter feito isso, tá ligado? Aí você passou por momentos, assim, de gozar na boca, né? Cara, eu nunca tinha feito isso. Gozar e dormir? Aí, tipo assim, eu fiquei muito, fiquei muito mal, assim, por ela, mas aí, tipo assim, eu não contei pra ela o que tinha acontecido. Porque eu meio que não sabia exatamente, mas eu sabia que tinha feito uma merda. Eu falei assim, ah, eu fiz uma merda, tipo, não sei o que eu fiz exatamente, mas, assim, te traí, fiz uma merda, mas não contei exatamente o que aconteceu. Aí eu fiz a besteira de contar pra minha melhor amiga o que aconteceu. Só que a merda é que minha melhor amiga é a melhor amiga dela também. Aí minha amiga contou tudo pra ela. Nossa, ela ficou putada, assim, mas aí, tipo assim, a gente separou, não voltou mais depois disso aí. Mas você chegou a conversar de novo com a menina que te drogou? Cheguei, mandei mensagem pra ela, falei, meu, o que aconteceu? Você me drogou, você fez alguma coisa? Ela pegou e respondeu assim, você é doido? Eu sou da igreja? A igreja te persegue, hein? Eu falei, cara, isso é... Mano, só que aí, tipo assim, eu não fiquei tentando pressionar muito, porque eu pensei, Mano, vai que essa menina clonou meu cartão? Mano, não assumiu nada meu. Não pegou um dinheiro meu. A única coisa que foi, foi no meu cartão, a fatura do cartão, que eu paguei o hospital. Tipo, tava 500 conto que eu paguei o hospital lá. Caralho. E eu só vi essa fatura do meu cartão, porque eu fui ver se ela tinha feito alguma coisa. Cara, minhas teorias. Ela pode ter feito isso, me dopado pra algum comparsa pegar o carro e fazer um assalto, alguma coisa, entendeu? Tipo, tem um amigo que pega o carro, vai e faz um... O carro tava inteiro, o carro do seu amigo. Interesso, normal, no mesmo lugar. Uma pergunta, eu acho que todo mundo deve estar com essa curiosidade aguçando, né? Você sentiu alguma coisa no teu cu, não? Você acha que ela... Cara, não dá pra eu te garantir que ela não fez nada no meu cu. Cara, não dá pra eu te garantir que ela não fez nada no meu cartão.